E nove equipadora E nove equipadora E nove equipadora Especial Funk E nove equipadora Em todo o Brasil Então vai já se preparar na rabatomata Sem negligencia ver Que o pai tá boladão Mike, Mike, WF Que te bota com pressão E nove equipadora Aqui a qualidade faz a diferença E nove equipadora Blumenau Santa Catarina Vai DJ Luan Marques DJ Luan Marques Moleque ruim Breca não, deixa vir É o Nia que chega em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se preparar na rabatomata Sem negligencia ver Que o pai tá boladão Mike, Mike, WF Que te bota com pressão E nove equipadora Bota com pressão Bota com pressão Bota, bota com pressão Tu prepara na rabatomata Vai e toma Toma, toma Vai e toma Toma, toma, toma Não vai, não vai, não vai Loira safada E bota a jaca Pra tremer Quero ver tu balançando Quando o grave bater Toma, toma, toma DJ Luan Marques Nossa canhinha tá lento E sei que vai querer descer Esse beat intimado Que te faz se é bobo Sem negligencia ver Que o pai tá boladão Mike, Mike, WF Que te bota com pressão É o Nia que chega em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Na rabatomata Te prepara na rabatomata Sem negligencia ver Que o pai tá boladão Mike, Mike, WF Que te bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Poupá, barangará Na rabatomata Toma, 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 toma Toma, 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 toma Não vai, não vai, não vai Loura, safado e bota jaca Pra tremer, quero ver tu balançando quando o grave bater E nove equipadora Toma, 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 toma Nossa canha, meu talento e sei que vai querer descer Esse beat e te mandam que te faz ser o bobo Sem negligência vai, que o pai tá bolado Mark, Mark, WF que te bota com pressão Certo de que além da cima há uma jornada Eu quero ir pro espaço sideral Nessa vida passageira eu vou contigo até o fim Na nave espacial Certo de que além da cima há uma jornada Eu quero ir pro espaço sideral Nessa vida passageira eu vou contigo até o fim E nove equipadora Blumenau, Santa Catarina Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigo Hoje é sexo na revi e a mulher já tão safada Chupa minha peruca pra depois tu beber água Há meses que invade a sensação de perigo e nos defeito Voltei pra escuta Voltei pra escuta O baile do Megatron, saca-taca-taca O baile do Megatron, saca-taca-taca Se tem EV na favela, a GBR tá no sol Se tem EV na favela, o Tzinho tá no sol Vai descendo com o pacotão, faz uma buceta de rima no sol Vai descendo com o pacotão Faz uma buceta de rima no sol Descendo com o pacotão, faz uma buceta de rima no sol Deserça aqui pra todas, puta pato É de Luan Marques Toma na tia cavara, toma na, toma na tia cavara Toma na tia cavara, toma na, toma na tia cavara Toma na tia cavara, toma na, toma na tia cavara Se tem frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigo Hoje é sexo na revi, DJ, Tzinho, é o bravo de novo Eita, a DJ de BR Hoje é sexo na revi, a mulher já tão safada Chupa minha peruca pra depois tô beber água Pra você não parar de dançar Vou, 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 vou ter, paz, puta Vou ter, paz, puta Com o baile do Megatron, saca-te-a-ca-ta-ca-vum Com o baile do Megatron, saca-te-a-ca-ta-ca-vum Se tem revi na favela, o GBR tá no chão Se tem revi na favela, o Tzinho tá no chão Vai descendo com o pacotão, faz uma buceta de rima no chão Vai descendo com o pacotão, faz uma buceta de rima no chão Descendo com o pacotão, faz uma buceta de rima no chão Exército aqui pra todas puta, pra tocar em todas quebrada Toma na tchê cavara, toma na, toma na tchê cavara Toma na tchê cavara, toma na, toma na tchê cavara Toma na tchê cavara, toma na, toma na tchê cavara Frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme Toma na tchê cavara, toma na tchê cavara Toma na tchê cavara, toma na tchê cavara Toma na tchê cavara Toma na tchê cavara Toma na tchê cavara